Tenho pensamentos que me deixam depressiva, muito difícil de mudar o foco, me deixam energia. O que fazer? Manda os seus pensamentos à merda. É sério. Adivinha o que é pensamento? Você sabe o que é pensamento? Pensamento é uma coisa muito interessante. Ele está aí porque você alimenta ele. Se você alimentar, ele cresce. O pensamento vem. Se você não pegar e não alimentar, ele passa e vai embora. A questão é, quando vem um pensamento bom, você faz o quê? Provavelmente aí você joga fora. E aí eu vou dar uma outra dica. De onde vem esse monte de pensamentos que todo mundo carrega, inclusive você? Sabia que a maioria desses pensamentos foram implantados? Não é nem você que pensa. Isso aqui foi criado geralmente desde a infância. Ah, é 100% assim? Não, não é 100% assim. Mas se você entender a dinâmica, você vai ver. O que acontece? Você é uma criança. Aí tem alguém aqui, aqui fora, pessoas aqui fora, E quando você é um bebezinho, uma criancinha, fica falando assim, Você só faz coisa errada. Porque você está atrapalhando a minha vida. Olha, você só reclama outra vez. Porque você faz isso e você faz aquilo. E você isso e você aquilo. A cabeça da criança, que nem um gravador, que está lá, recorde, está gravando. Grava, 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 grava. Porque o mundo está horrível. O mundo não presta. Porque o seu pai, a sua mãe é isso e aquilo. Porque você só dá trabalho. Porque você é assim. Porque você faz tudo errado. Porque você não sei o que lá. Tá bom. Passou a infância, gravou. Aí depois é só colocar play. E aí fica assim. Ah, eu faço as coisas erradas. Porque as coisas são assim. Porque o mundo é assim. Porque eu devia só fazer isso. Eu não faço. Porque eu isso e aquilo. Aí chama de eu. Será? Porque eu já peguei de um monte de casos desse aí, Que fica lá. É tudo pensamento implantado. E geralmente a pessoa está identificada com outra. Aí ela faz o mesmo papel da outra. E assim por diante. Vira projeto. E aí de repente esse tal de eu. Não sou eu. É algo que enfiaram aqui na minha cabeça. E eu acho que eu sou isso. Aí ganha depressão, doença, altimune. Ganha câncer. Ganha um monte de problemas. E o pior é que eu sou assim. Eu sou o culpado. Eu que faço isso. Eu que... Eu... Ah, meu Deus do céu. Dá uma olhada nesse negócio aí. Isso aí não faz sentido. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.